Obrigado, nobre deputado. Pelo PSB do Rio de Janeiro, deputado Glauber Braga, depois Lobi Neto. Obrigado, presidente. Deputados e deputadas, quero registrar que ontem tive a oportunidade de apresentar uma proposta na casa, que é o Estatuto do Ciclista, no dia que se comemora internacionalmente a garantia de direitos para todos os ciclistas. Quero aqui registrar o trabalho de articulação que foi feito pelo vereador Felipe Rivelo, do município de Pienau, que tem feito a defesa da mesma tese da proposta lá no seu município. Quero aqui destacar também o papel relevante do Luciano, que fez uma articulação em conjunto com o movimento de ciclistas brasileiros para que essa proposta pudesse ser apresentada. Agora se inicia a tramitação e a gente vai ter a oportunidade de discutir com tranquilidade, com ponderação e equilíbrio cada um dos pontos. Mas desenvolver a capacidade do Brasil de se abrir para esse transporte, que é fundamental para o desenvolvimento sustentável das cidades, é o que a gente está procurando com essa matéria. É desenvolver a capacidade dos municípios se relacionarem com o tema. Obrigado. Obrigado.